Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje, vem trazer uma informação muito importante, que é o alerta do Banco Central. Você que tem os valores para receber referente ao resíduo de conta bancária, débitos, tarifas, etc., você precisa entrar no site do governo. Esse site aqui, o único site exclusivo para esse assunto. Valoresareceber.bcb.gov.br. Nenhum outro lugar, tá? O Banco Central não envia mensagem, link, faz ligação, ele não faz nenhum contato com o cidadão. Então, se alguém entrar em contato com você falando qualquer coisa sobre esse assunto, desliga o telefone ou apaga a mensagem. Se alguém também, por algum motivo, fizer contato com você e solicitar algum pagamento de taxa, é golpe. Não se paga nada para fazer a solicitação desse resgate. E, por último, se você fizer a solicitação e não colocar a sua chave Pix lá no site, o banco que você escolher, ele vai fazer o contato contigo, mas ele jamais pode solicitar a sua senha e nenhuma informação pessoal sua. Ele só vai tratar sobre a transferência. Então, fique atento. Não caia em golpe nenhum. Galera, espero que gostem e fique atento nesse assunto aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.